E aí quem é mais vindo aqui pro canal pessoal no vídeo de hoje Vamos dar uma olhada em quando os jogadores roubam aí gols de outros Beleza, então basicamente um compilado aqui de momentos que O jogador vai lá, vai fazer o gol, a bola vai entrando O outro cara vai lá e fala assim Aqui não irmão, esse gol vai ser meu Ele vai lá e empurra a bola, beleza Então, vocês sabem como é que é né Já aconteceu várias vezes no futebol isso Mas enfim, se você tiver curtido a ideia do vídeo Deixa aquele seu like aí por favor Não esquece de se inscrever no canal também caso você ainda não seja inscrito E é isso É, vamos pro vídeo aqui, vamos dar uma olhada Vamos ver O Cristiano Ronaldo também aconteceu isso recentemente com ele né Coitado do Cristiano Ronaldo Só se ferra lá ultimamente na Juventus Tá sendo substituído e tal Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada Ó, o primeiro já é o do CR7 né cara Na Champions A bola tava entrando o animal do Ramsey se não me engano Pediu até desculpa ó A cara do CR7 deve ter ficado muito bolado né Na moral, isso é muita sacanagem cara Olha só isso, o CR7 tá numa fase ruim Ele nunca tinha, tudo bem, isso aqui é um gol horrível de falta né Uma parada bizarra Mas ele nunca tinha feito um gol de falta pela Juventus Nunca fez né Quando ele consegue dar uma cagada aqui Que o goleiro faz uma coisa horrorosa A bola vai entrando, não tinha necessidade nenhuma cara Era só proteger a bola né Na moral o Ramsey Caraca, que vacilo aqui Pra melhorar pô Assim, desculpa, mas o Ramsey tem que pensar Eu sei que na hora não dá tempo de pensar isso tudo Mas cara, é o Cristiano Ronaldo Quanto mais motivação ele tiver Quanto mais a fase dele for melhor É melhor pro time cara E aí substitui o CR7 ainda no jogo de Champions Depois substitui o CR7 de novo Contra o Milan agora né Que o Sarri substituiu ele de novo Cara, muito doido velho Na moral, tão meio que Né, peraí É o CR7 ainda cara Mas enfim, eu acho que eu devia não dar mais uma moral pra ele lá Enfim Esse gol aí foi ele que atrapalhou o de bala aqui né Nem foi muita culpa dele né cara Porque assim, ele tava voltando de uma posição de impedimento Ele tentou desviar aqui Foi um desvio meio Raspo né Não foi tão ruim assim também não Não foi ruim igual do Ramsey né Ó, esse aqui foi o Pogo Mas será que a bola ia entrar? É, ele tava impedido né Ah, tá A bola ia, eu acho que a bola ia entrar Mas ele foi lá como ele tava impedido O gol voltou né Ó, do Kane aqui também É cara, esse aí não tem Não é gol roubado velho Esse aí é a função do atacante Botar a cara nessa bola né Pra pelo menos uma raspadinha Já tira o goleiro totalmente da jogada Então é importante que o atacante Encoste nessa bola né cara Acho que esse aí não tem nada a ver não Ó, pro CR7 agora Ele dominou ali Ia meio que chutar Só que o Benzema chutou na frente É, ficou mais ajeitado Ficou mais no jeito pro Benzema né Nossa, esse aqui cara Que azar O Bale chutou em cima do Cristiano Ronaldo É, essa aqui não dá tempo Essa aqui realmente Ó, o Balotelli aqui também Ele achou que tava Parado né O jogo Esse aqui é o lance clássico também Mas eu não entendi por que Por que que apareceu nesse vídeo aqui de hoje Enfim, olha só Nossa, um roubando o gol do outro Caraca, cara Que ridículo Esse lance aqui Né, uma roubando o gol do outro ali Mó ego Na parada Esse aqui do CR7 do Higuaín Também é muito famoso Esse aqui é a culpa do CR7 De vir deixado pro Pro Higuaín né Mas ó Esse aqui ia pra fora cara O Di Maria até falou lá Que ia pra fora né Realmente Esse ia pra fora Mas ó Esse aqui a bola ia entrar O cara tirou O cara conseguiu tirar Igual aquele do Do Mbappé lá E o cara né Enfim pessoal Cara Deve ser muito ruim Velho Imagina você faz uma jogada Fantástica lá Igual aquela do CR7 Que o Nani tirou Por exemplo Né Cara Que ridículo Velho Você ia fazer um golaço Deve dar uma raiva Nossa Deve dar uma raiva Muito grande Cara Na moral Ia ficar revoltado Ainda mais se fosse nessa situação Do CR7 Porque ele não tá numa fase Tão boa né Foi substituído até duas vezes Cara Pô O gol ia ser dele Entendeu Não custa nada Deixar o Quem é o Ramsey Perto do CR7 né Tinha que ter um pouco Mais moral assim Mas Enfim Essa é a minha opinião Beleza Comenta aqui embaixo O que você achou então Espero que você tenha curtido o vídeo Deixa o seu like por favor Não esquece de se inscrever no canal também Caso ainda não ser inscrito E é nóis Tamo junto Valeu E Até o próximo Até o próximo